Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo já estava para sair há algum tempo e acabou por não sair porque entretanto o Mateo Moritz decidiu ganhar a São Remo com um Espegão Telescópico e eu achei que não era boa altura para publicar este vídeo, estava tudo muito nervoso, que era uma moda, que era isto, que era aquilo, entretanto já passou algum tempo, o pessoal já digeriu um bocado a situação e acho que é uma boa altura para falarmos um pouco sobre isto. Eu há sensibilmente dois meses pus o Espegão Telescópico na minha bicicleta. Inicialmente, há vários anos atrás, eu achei que isto iria ser uma moda e que não iria resultar porque era muito pesado e não sei o quê. Uma das coisas que me fez mais não colocar o Espegão mais cedo foi a questão, esta folga que tem aqui, podem ver, que tem aqui no sistema, esta folga própria de qualquer Espegão Telescópico. A mim não me agradava de todo e eu andei aqui um pouco a pensar que não era e que não necessitava disto, porque tinha facilidade de me chegar para trás na bicicleta, que não precisava disto para nada, etc, etc. Entretanto, fui avançando no tempo, os Espegões foram melhorando, foram saindo cada vez mais leves, etc, etc, e eu este ano decidi, não, acho que não tenho nada a perder, vou experimentar. E a verdade é que passaram dois meses e estou cada vez mais convencido que é muito útil, quer para quem tem um nível de andamento muito alto, quer para quem tem um nível mais baixo e tem mais dificuldades. O Espegão que eu decidi comprar foi o Pro Tarsis, podem ver aqui, é um Espegão de 100mm de curso e podem encontrá-lo na Viciados, foi onde eu comprei o meu, em Vila de Conde. É um Espegão leve, digamos assim, pesa cerca de 440g, o outro Espegão que eu tinha aqui, o Espegão normal, que era da marca da Superior de Carbono, pesava 210, por isso acrescentei à bicicleta 230g, nos dias de hoje não é peso isso numa bicicleta 230g, na minha opinião. Não é um peso que faça confusão e pronto, vamos andar um bocadinho para vocês verem um pouco como é que isto funciona. É muito simples, temos aqui este comando no guiador que podem ver aqui e pulsando este comando baixamos aqui o selinho e já está. E depois voltando a pulsar ele sobe normalmente com facilidade. Por isso, vamos experimentar e já vamos falar um bocadinho mais sobre as vantagens e desvantagens que eu fui encontrando ao longo destes tempos de uso. Bora lá! Uma das maiores vantagens que toda a gente se apercebe fácilmente é que nós com o selinho aqui nesta altura normal, para passar para aqui e para trás, temos um pouco mais de dificuldade naturalmente do que se ele estiver assim, não é? É óbvio que assim conseguimos recuar muito mais facilmente nesta posição, esta é uma das grandes vantagens do Espegão Telescópico, como é óbvio. A única desvantagem que eu vejo assim, à primeira vista, é a questão do peso. Mas como eu já disse ao passo, o peso, para mim, não é importante. a questão de 230 gramas com as bicicletas atuais que tivemos com o pneu 2.45, rodas com perfil de 30, etc, 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 suspensões totais. Ou seja, não é relevante para mim essa questão das 230 gramas. Outra grande vantagem que vejo, além desta principal, de passar facilmente para trás, é a curvar. Quando eu experimentei a primeira vez, fiquei logo impressionado nas primeiras curvas mais apertadas que fiz, porque a facilidade que temos em conseguir gingar em cima da bicicleta, digamos assim, é muito mais elevada do que com o selinho cá em cima, na posição habitual. Ou seja, aquilo que nós ganhámos a curvar, para mim, é a grande diferença e aquilo que me faz continuar a andar com o espigão. É que, a curvar, acho que ganho mesmo muito, porque é uma vontade muito grande para curvar. Essencialmente, em curvas mais apertadas, conseguimos controlar muito mais a bicicleta e ter essa capacidade de curvar mais rápido e aproveitar melhor os globes e os apoios que temos nos trilhos, nos circuitos. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Baixar um pouco mais e ao baixarmos um pouco mais o peso que damos às rodas dá um gripe muito maior nas curvas. Ou seja, conseguimos curvar mais rápido e mais segurança. Isso também é muito importante porque numa corrida às vezes vamos em curvas rápidas que se formos com o selim em cima vamos ali a medir, a medir, a medir, a ver quando é que vai resbalar e vamos cair ou perder a frente. E neste caso, com esta adaptação do espigão, acabamos por ter mais gripe nesse tipo de curvas. Por outro lado, também temos que controlar muito bem a velocidade a que vamos porque, como isto nos promete ir mais rápidos, temos que saber gerir muito bem a questão do material. Porque os pneus têm que ser naturalmente bem reforçados porque vamos muito mais rápido e facilmente podemos cometer um erro e ter o azar e ter um furo. Por isso é preciso também não esquecer essa parte e controlar bem a velocidade a que vamos e gerir o material porque com uma bicicleta de suspensão total com o selim para baixo vamos muito rápido e à mínima coisa, ao mínimo golpe, podemos ficar ali com o pneu furado. Por isso também é um dos contras que é preciso gerir esta situação bem gerida. Vamos lá. Outra vantagem é que em descidas rápidas, estradões, onde normalmente desgotámos, ou mesmo alcatrão, onde desgotámos facilmente os andamentos. Se baixarmos o espigão conseguimos ter mais aerodinâmica, isso também numa maratona, por exemplo, é importante, no cross não tanto, mas numa maratona também é importante conseguirmos baixarmos para uma posição mais aerodinâmica e rolar por ali com mais velocidade, claro, sem desforçar-se. Outra vantagem que encontrei foi a questão de ter sempre aquele plus de segurança quando tens um erro, ou seja, tu vais a rolar rápido, a descer, e se tiveres um pequeno erro de trajetória, ou calcaste ali uma pedra, a bicicleta ressaltou-te um bocado, tens sempre mais um ponto de segurança a teu favor, em comparação, se fosses com o selinho, na posição original, isso também é importante. Uma desvantagem que tem, face aos espigões convencionais, é que este espigão necessita de manutenção, como é óbvio, porque é um espigão hidráulico, portanto precisa de manutenção ao fim daquelas horas de utilização, como uma suspensão, digamos assim. Portanto, é mais uma coisa a jogar em contra face aos espigões convencionais. Música 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 Outra vantagem que o espigão tem é que conseguimos ter sempre mais agressividade a pilotar, isso é, por sua vez vai necessariamente trazer mais divertimento, que isso é uma grande vantagem. Todos nós amamos bicicleta porque gostamos e porque nos queremos divertir, por isso, sem dúvida, que é uma grande vantagem isso. Por outro lado, para montar isto aqui, é um bocado complicado, para quem não é mecânico, passar os cabos, cortar os cabos, e não sei o quê, aqui por dentro do quadro, tive que tirar a pedaleira, para passar o cabo ali por baixo, para depois vir aqui ao guiador, etc. Ou seja, é um bocado complicado para montarem isto em casa, para quem não é mecânico. E, hum, outra coisa, é que este espigão para o Tarsis não traça aqui o bloqueio do guiador. Eu, hum, por acaso, fiquei desarmado porque não dizia em lado nenhum que não estava incluído na compra do espigão, nem que estava incluído. Portanto, acho que deviam melhorar isto e colocar lá e dizer que não está incluído para as pessoas comprarem o espigão, estarem a contar que têm que comprar um comando para o bloqueio do guiador, porque senão montam o espigão e ficam a olhar para ele, porque não conseguem depois de mexer. Acho que está tudo em relação ao espigão. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários alguma coisa que eu não tenha falado, que me tenha escapado. Sejam à vontade para comentar aí que eu irei responder a todos. Sejam à vontade para comentar. 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 Pronto, está feito. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E fiquem ligados até ao próximo vídeo. Obrigado por estarem aí. Se ainda não estás subscrito já sabes. O botãozinho aí em baixo. Subscrever. Ativar o sininho. Para receber os próximos vídeos. Um grande abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.